Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui em defesa do Zietin. Que viagem é essa, véi? Eu estou achando bastante injusto o que estão fazendo, estão dando crédito todos para o Yeti. Sendo que na verdade o forte do ataque com o Yeti não é o Yeti em si, e são os Zietin. E o Yeti que está levando os créditos aí, porque todo mundo está usando, está petezando, está a tropa mais forte do momento. E está sendo um ataque global aí, todo mundo está usando e todo mundo dá o crédito para o Yeti, véi. Eu acho bastante injusto, eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos, para você ver o tanto que está sendo injusto. Se você gostar ainda não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva no canal e você não é inscrito, ative o sino, compartilhe com seus colegas. E depois eu vou mostrar um PT de CV3, utilizando o Suicide com os Yeti e dirigível. Para você ver tanto que é injusto dar o crédito só para o Yeti. Para você ter uma ideia, olha aqui. Vamos começar com um exemplo aqui pelo Lava. Qual que é o mais importante, o Lava ou os Lava Pop? O Lava é o mais importante, ele ter o crédito é super válido, porque ele que faz, quem usa balão, para tancar. Então é justo dar o crédito para o Lava. O Golem é justo dar o crédito para o Golem. Porque o Golem que tanca, aguenta muita pancada, os Golemita não ajudam em nada praticamente. Os Lava Pop do Lava, ele ajuda mais em limpeza. Já o Zieti, o pessoal está dando crédito só para o Yeti. Sendo que na verdade, o forte do Zieti são os camaradinhos aqui, são os Yeti. E eu acho injusto dar o crédito só para o Yeti, porque o Yeti não é forte só ele mesmo, não é forte ele em si. O forte é o Zieti, para você ter uma ideia. O Yeti normal, ele tem um dano de 270, e ele vai em qualquer alvo, e ele vai em alvo único, e é bem lento. E é terrestre e é a velocidade 12. Olha só o Yeti, o dano é 72, alvo preferencial é defesa. O Yeti não vai em defesa, o Yeti vai só em defesa. O dano dele é 4x. Olha, o dano é 72x4, dá 4x7, 28x4, 278 o dano do Yeti. E além disso, o tipo de dano dele é área, não é alvo único. E ele ataca a terrestre aérea e a velocidade é o dobro do Yeti, é 24x4. Eu estou sentindo uma treta! Então, velho, o forte do Yeti é o Yeti, então o vídeo que é em defesa do Yeti, porque é um ataque que eu uso demais em guerra, um ataque com o Yeti. E doado dos PT, e sou super fã deles, e na verdade o Yeti que é o problema. Vou mostrar uns PT aqui, top, que você vê a diferença aí, o quanto o Yeti é o top. Esse PT nesse CV3 aqui, com o Leandro e o Petezor, ele utilizou o Suicide, com o dirigível e Yeti, para pegar essas condições. Por que ele vai pegar essa condição aqui? Porque ele vai fazer um Alck e Rogues, e o que acontece? Ele quer que a rainha entre aqui. Aí, se ele não fazer o Suicide, pegando essas defesas aqui, principalmente a Ti, como ele queria que a rainha entrasse aqui, se não pegar a Ti aqui e essas defesas, quando as curadoras passarem aqui, essas defesas ripam. Então, sempre quando você for fazer um Alck, utilizando o dirigível com o Yeti, pega alguma lateral, alguma defesa, que quando as curadoras passarem, elas vão matar as curadoras. Você entendeu, velho? E aqui, ele afunilou aqui, afunilou essa lateral com o rei, entrou com a rainha aqui, a rainha pegou essa defesa aérea, veio para o canhão e ela afunilou aqui, porque ele entrou com o dirigível e uns balão aqui, ele soltou uns servos e umas tropas para limpar aqui, para a rainha entrar aqui. Então, quando você for usar isso aqui, quebra, usa o dirigível com o Yeti para pegar essas defesas. Para quando você entrar aqui com a rainha aqui no corredor, essas defesas não matam as curadoras. Então, ele está sendo bastante usado para esse tipo de ataque, para quebrar dano lateral, que a rainha não consegue pegar e que mata as curadoras. Está bastante usada aí, e olha o poder do Yeti, ele vai fazer um suicide aqui, com o dirigível e os Yeti. O forte mesmo é o Yeti, porque ele vai abrir aqui dentro, com dois Yeti e uma valquíria, só que os Yeti vão pegar essas defesas, está de cá, do outro lado de cá do muro. É, está bom. E se fosse o forte, o Yeti, não pegaria a defesa que estava nesse muro do lado de cá aqui, e nem o guardião. Pegaria só o que estava aqui dentro. Quanto o Yeti é importante? Além de pegar o que estava aqui dentro, pegou o que estava do outro lado do muro, onde o Yeti não consegue irritar, ele tem que quebrar o muro para poder pegar. E o Yeti pega, só para você ter uma ideia, o forte do Yeti é o Yeti, não sei se a galera já observou aí, mas eu observei, e estão dando o crédito errado aí para o Yeti, e o forte é o Yeti. Então é em defesa do Yeti. Olha aí, está vendo que vai quebrar o dano lateral, vai pegar todo o mago, aqui não tem dano para matar as curadoras, porque o suicide pegou. A rainha vai entrar aqui no centro, sem dano, não vai ter tropa para, não vai ter defesa para irritar as curadoras. Aí ele dropou os rogas aqui embaixo, e entrou com a heroína aqui nessa torre arqueira. E passou o carro, congelou e abriu o muro, já pegou o castelo, já vai pegar a rainha, vai pegar o CV, vai pegar o rei. Aí ficou fácil, olha aí, quebrando o dano lateral com o Yeti, na verdade o que imitou foi o Yeti, que pega dentro do muro e do outro lado do muro. Olha, vai pegar o centro de vila já, olha, vai pegar a rei, vai pegar a campeã, vai pegar os três heróis com o alque dele, olha, e passou o carro. Olha esse alque, tanto que foi top. Então, quando for utilizar o suicide, usa para pegar alguma TI, algum disseminador, que vai ripar as suas curadoras, quando for você fazer um alque. Até mesmo para você utilizar com outra estratégia, como um ataque com o dragão, com alguma coisa, parecido, para quebrar um dano lateral e já dando um afunilamento. Olha aí, passou o carro, o alque vivo ainda, a campeã, com a vida cheia praticamente. E aí, swag rainha, não precisou nem utilizar o poder da rainha. O alque é brabo. O alque rogues, tanto que é forte, utilizando esse suicide com o Yeti, olha. Que na verdade o Kimita mesmo é o Yeti. Olha aí, já tá top. Então, fica a ideia, olha, quem entrar com a rainha no lugar, quebra o dano lateral, que vai matar as curadoras com o seu suicide, e entra com a rainha, para ela entrar as curadoras fora de dano. Eu vou mostrar outro ali, bem top também, com o suicide, o Yeti. Esse aqui, olha, foi um alque dragão. Ele fez um alque aqui, olha. É igual eu falei, ele quer entrar com a rainha aqui, olha, para a rainha vir aqui, olha. E pegar o centro de vila, pegar a castelo, pegar todas essas defesas. Se ele não pegar essas defesas dentro aqui, olha, quando a rainha passar, a rainha não tem alcance de pegar a TI, tá vendo? Quando a rainha passar aqui, olha, essa TI ri para as curadoras. Porque a rainha não tem alcance, olha. Aí ele utilizou o suicide aqui, olha, que o suicide pegou, o Yeti pegou essas defesas. Aí a rainha entrou aqui, olha, sem dano aqui, olha. E pegou aqui, essa atacou ele tão top, porque ele entrou com o dragão aqui, olha. E o dragão ainda rodou, a rainha entrou aqui, olha, bagaçou todo o lealde. A rainha, porque como o dragão rodou, a rainha imitou. Ficou viva até o final aqui e pegou todas essas defesas aqui dentro. Foi um alque monstro mesmo. Fazendo a paradinha, vai utilizar o suicide com o Yeti, usa para quebrar uma lateral que vai atrapalhar quando você passar com a sua rainha ou com alguma tropa. Olha só, olha o tanto que o Yeti imita. Vai pegar essas defesas aqui todinha. Olha, ainda ação no castelo, ação no castelo, pega TI, pega disseminador. Ela pegou uma XB, você vai pegar essas defesas aqui, olha, até a torre de bomba. Olha aí. Ainda ficou isso aqui, olha, tá vendo? Ficou essa torre arqueira em pé, mas não tem alcança. As curadoras passaram aqui com a rainha, olha. Tá vendo que não tem dano aqui, olha. A rainha vai entrar aqui, olha, e vai imitar, vai pegar tudo isso aqui, olha. Porque quebrou o dano lateral. E o dano lateral que ripava as curadoras, olha. Então quando você for usar o Alck, usa o suicide para pegar alguma defesa que a rainha não tenha alcance. Que não precisa você quebrar o muro, igual aqui, olha. Ele queria que a rainha viesse para cá, olha, para poder pegar os heróis, pegar o centro de vila. E você com o suicide, você já pega uma TI e um disseminador. Tanto que foi importante aí, olha, com o suicide, só com os dois Yeti. Que na verdade é o Zetinho que imita. Olha aí, olha. Vai pegar o centro de vila, entrou com o rei ali já para afunilando. Mesmo ele entrando com o rei aqui, olha. O rei vai vir para cá e não vai dar afunilamento. Por isso que o dragão rodou. Era para o rei descer para cá e pegar aqui, olha. Para o dragão não rodar. Olha esse Alck, velho. Tanto que foi louco. Vai ripar a vila, velho. Olha lá, entrou com o dragão lá, olha. Como o besta do rei voltou para pegar a campeã, o dragão vai rodar, olha. Porque isso aqui era para o rei ter pegado. Essas condições de fora, olha. O dragão vinha aqui para dentro aqui e ripava. Só que eles rodaram lá, olha lá. Está vendo, olha lá. Só que ele mesmo rodando, velho. A rainha vai imitar, vai pegar todas essas defesas, olha. Mesmo o dragão rodando. E ele petesou. Está louco, olha aí. Entrou dois dragãozinhos aqui para ajudar a rainha. E o dragão rodou lá, mas a heroína também ajudou bastante, olha. Porque pegou a antiaérea. Olha, até o guardião rodou, velho. Olha que doença. O dragão é foda, velho. Se não afunilar, roda mesmo, hein. Pegou aqui, olha. Já era, a rainha imitou. Olha só, a rainha deu a volta aqui todinha. Pegou todas essas defesas e vai imitar até o final, olha só. Aí o dragão ali, aquela TI é algo único, olha. Vai pegar ela ali, olha. Velho, olha esse walk. Você é louco, velho. Esse walk aqui foi o walk mais mito que eu já vi. No Crash of Clans, tá? É louco. Velho, olha a rainha, cara. Vivo até agora. Cara, que rainha mita foi essa? Olha só aí, petesou, velho. Então, vou utilizar. O suicide quebrando um dano que vai matar as curadoras e dando afunilamento. Pode utilizar aí que tá bastante forte. Eles pegam dois Viet, uma walk e um barbro no dirigível. Ele ataca, top walk e dragão. Show de bola. Então, espero que você gostou aí da minha defesa. O Vietinho é show de bola. Não esquece de deixar o like aí pra me ajudar. O like ajuda demais a divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative o sino, compartilhe com seus colegas. E falou, tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.